Número 28, na figura 3711, que é essa figura aqui, o referencial S' está se movendo em relação ao referencial S com uma velocidade de 0,62c na direção e chapéu, enquanto uma partícula se move paralelamente aos eixos coincidentes x e x'. Para um observador estacionário em relação ao referencial S', a partícula está se movendo com uma velocidade de 0,47c na direção e chapéu. Em termos de C, qual é a velocidade da partícula para um observador estacionário em relação ao referencial S? Letra A de acordo com a transformação relativística, que eu já escrevi aqui a equação que a gente vai utilizar. E letra B de acordo com a transformação clássica? Suponha que para um observador estacionário em relação ao referencial S', a partícula está se movendo com uma velocidade de menos 0,47ci na direção e chapéu. Qual é, nesse caso, a velocidade da partícula para um observador estacionário em relação ao referencial S? Letra C de acordo com a transformação relativística e letra D de acordo com a transformação clássica. Essas transformações de velocidade aqui, o mais difícil é a gente entender o que é V, o que é U', o que é U'. Então, vamos com calma aqui. Vamos seguir o desenho, o desenho aqui vai ajudar a gente bastante. Ele fala que o referencial S' está se movendo em relação ao referencial S. Então, essa velocidade aqui de 0,62c é essa velocidade V aqui. Então, o V é igual a 0,62c na direção e chapéu. Esse é o valor, esse é o V, né? Aí, ele fala que para um observador estacionário em relação ao referencial S, ou seja, de acordo com a referência do S', a partícula está se movendo com uma velocidade de 0,47c. Então, é esse objeto aqui, ó. Esse objeto no referencial S'. Então, é U', igual a 0,47c e chapéu. E o que a gente quer saber é o valor do U, né? É isso que ele quer saber, o valor do U. Aí, ele quer saber de maneira relativística e de maneira clássica. E aí, é só a gente substituir aqui. Então, vai ser que U, ó, eu vou trabalhar só em uma dimensão, só na direção X, né? Todo mundo está indo na direção e chapéu. Depois, eu coloco o versor, mas vamos trabalhar sem vetores nesse momento. O U', quanto que ele é em módulo? 0,47c. Módulo não, né? Sem a direção. Mais a velocidade, que é 0,62c, dividido por 1, mais o U', 0,47c, vezes o V, que é 0,62c, dividido por c². Aí, é só você jogar... Oh, c², né? Não, 2. Aí, é só você jogar isso aqui na calculadora e você vai encontrar aproximadamente 0,84c. Então, aqui, ó, o objeto, de acordo com quem está no S, vai ter uma velocidade de 0,84c. Já na letra B, a gente quer em relação à transformação clássica. Aí, vamos só pensar aqui o que a gente tem que fazer, tá? Porque a equação a gente sabe utilizar, só que a gente tem que saber qual velocidade que tem que somar ou subtrair, assim por diante. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos imaginar que o S é uma pessoa parada aqui, que está no chão. Aí, o S', vou imaginar que o S' é tipo um carro. Então, está aqui o carro. Esse aqui é o S'. Opa. Esse aqui é o S'. E o carro está se movimentando, né? Com velocidade V. E alguém aqui dentro do carro joga uma bolinha para frente com uma velocidade U'. Então, o que a gente espera ver do ponto de vista clássico? A bolinha, né? Vamos supor que ele joga bem forte e esquece a resistência do ar. A bolinha vai vindo para cá, né? Ultrapassa o carro, já que ela soma a velocidade. E aí, eu já dei resposta para vocês. A gente soma as velocidades, né? Porque é a velocidade do carro mais a velocidade que o cara jogou a bolinha. Então, se a gente fosse somar de maneira clássica, seria que U é igual a V mais U', né? Vou só inverter aqui para ficar igual aqui, se você quiser. Aí, o V seria 0,62C mais 0,47C e isso aqui daria para a gente quanto que dá isso aqui? 1,09C. Obviamente, não pode acontecer e nenhuma velocidade pode passar da velocidade da luz, que é C. Mas, classicamente, é isso que aconteceria. A gente vê que as transformações de Galileu, que é o que a gente usou aqui, elas não valem para velocidades muito rápidas, né? Isso é o nosso universo que funciona dessa maneira. Eu esqueci de colocar o vetor aqui, ó. Vamos só colocar, então. Aqui é 0,84C e chapéu C ou C e chapéu, tanto faz. Dá na mesma, né? E aqui é U' igual a 0,47C 1,09C e chapéu, né? Se você quiser colocar o vetor de maneira vetorial. Não precisaria, porque a gente está só na direção X. Letra C, o que acontece? Agora a velocidade U' mudou, né? Agora U' ele vai ser igual a menos 0,47C E chapéu E aí é só fazer as mesmas contas de novo só trocou o sinal do U'. Então eu vou fazer aqui, ó O que é o que a gente quer? Eu estou utilizando essa equação aqui, ó. É a mesma daqui, só vou trocar o sinal do 0,47. Então vai ter menos 0,47C mais 0,62C dividido por 1 menos 0,47C vezes 0,62C dividido por C ao quadrado e isso vai dar pra gente aproximadamente 0,21C na direção e chapéu Ah, aqui já errou, né? Se colocou o vetor tinha que ter colocado o vetor em tudo vamos tirar os vetores de tudo Então U vai ser igual a 0,21 aproximadamente e chapéu C vezes C na direção em chapéu vezes C na direção em chapéu Agora tá certo não dá pra colocar vetor de um lado e não ter versor do outro, né? Isso aí já perde um meio pontinho Aí na letra D transformação clássica é a mesma equação que a gente utilizou aqui na letra B só troca o sinal Então vai ser U 0,62C menos 0,47C e isso aqui vai dar pra gente quanto que dê? 15, né? 0,15C Então o U de maneira vetorial vai ser igual a 0,15C na direção em chapéu essa é a resposta da letra D e tá feito esse exercício e aí e aí e aí e aí